Olá, tudo bom com vocês? Vamos a mais um passo a passo nessa tarde, aproveitando os nossos tecidinhos feitos com a técnica de lasanha de tecido. Agora, hoje nós vamos aproveitar esse pedaço aqui que foi feito com essa técnica, né? E bastante rendinhas de decoração, e vamos fazer um americano. Tá, gente? Eu vou usar um lado assim e o outro lado assim, ó, com esse tecido de abacaxizinho, tá? Daí, eu vou colocar direito com direito aqui, e vou montar, vou costurar ele todo, vou deixar um espacinho pra desvirar, tá? E daí, nós vamos desvirar e passar mais uma costura. Vou abaixar a câmera aqui, ó, pra vocês poderem acompanhar, tá bom? Eu acredito que assim vocês vão conseguir acompanhar, tá bom? Daí, aqui, ó, eu tô direito com direito, ó. Ó, ali tá o direito do abacaxi e aqui o direito do lasanha de tecido, tá bom? Então, esses estouros que vocês escutam aí, é que aqui, aonde eu estou morando, vai sair dois aviários. Então, eles estão estourando umas rochas e, de vez em quando, soltam esses, esses, dá esses barulhos, tá, gente? Mas, não é nada, tá? Então, eu vou deixar, eu vou costurar todo ele em volta, deixando uma abertura aqui, nessa parte, tá? Pra desvirar, tá bom? Então, vamos lá. Começar fazendo um arremate, tá? Então, vamos lá. E o outro arremate. Vamos cortar os fios, tá? E vamos cortar os cantinhos, pra poder desvirar bem, ficar uma, bem bonitinho. Os cantinhos ficarem bem pra fora, tá? A gente sempre tem que cuidar se a gente não cortou a costurinha, tá? Então, agora, nós vamos desvirar. A gente sempre tem que cuidar se a gente não cortou a costurinha, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Se você que está gostando, deixa o seu like. É muito importante pro canal. Escreve lá seu comentário, tá? Ó, gente, não ficou bem pra fora, eu vou fazer agora com a minha tesoura, tá bom? Um, ó. Um, ó. Mais um. Pronto. Um. 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 Vamos. Nós vamos fazer agora aqui, vamos começar aqui mesmo, já fazendo essa partezinha aqui. Que dá pra não pôr demais pra dentro. Se você não é inscrito, eu peço que se inscreva no meu canal, pra que o meu canal possa continuar no ar. Eu já estou muito contente com os meus 403 inscritos, e eu confio que você que vai assistir, vai gostar, vai querer me seguir no meu canal. Eu agradeço a Deus por todos vocês que têm inscrito, se inscrito no meu canal, que estão me seguindo ali. Faço o possível, quero fazer o possível, pra sempre trazer vídeos novos, tá? E que vocês possam sempre ter novidades, tá? Tem aí no meu canal o vídeo da minha casa, tá? Você que ainda não assistiu, entra lá, me segue lá, vê como está a casa em que estou morando agora. Agora, olha aí, ó. Gente, que coisa mais linda que ficou isso daí, ó. E o outro lado. Olha só, agora eu vou passar aqui. Vai ficar show. Olha esse lado aqui, então, tá? Demais. Demais, demais. Gente, é isso daí, tá? Peço a vocês, se gostaram, compartilhe com seus amigos. Olha aí, ó. Que lindo, que lindo mesmo. Muito show, muito show, olha só. Um americano, tá? Se você não é inscrito, eu peço que se inscreva no meu canal, se inscreva. Se você gostar, deixe o seu gostei, o seu like. Compartilhe com os amigos. É uma técnica fácil, é bem fácil de fazer. E que fica muito bonito numa mesa, quando você vai fazer mesa aposta. Olha, fica muito, muito show. E olha a variedade de cores que você pode combinar os guardanapos, tá, gente? Gente, que lindo. Então, tá, e é isso daí. E até o próximo vídeo.